Precisa de equipamentos de TI de alta qualidade para a sua empresa? Então conheça a SupriSum, especialista em locação de computadores, notebooks, tablets e servidores renomados no mercado. Hoje a tecnologia faz parte da nossa rotina, mas nem sempre foi assim. O Rubens Nicastro foi o pioneiro no segmento. Na década de 1980, era diretor comercial de uma empresa de equipamentos de tecnologia e em 1993 resolveu instalar, em São Paulo, uma empresa de equipamentos. A ideia era vender suprimentos na região sul de São Paulo, um projeto bem específico, mas que iniciou com uma base sólida. A proposta de locar os equipamentos aconteceu de maneira inusitada. A gente começou a atacar e ver que o mercado de locação é um mercado promissor dentro do Brasil, porque o Brasil não tinha muita cultura de locação na época. Então a gente começou basicamente em 94, 95 e encerrou a parte de vendas e começou a só atacar o mercado de locação. Computadores, notebooks, tablets e celulares sem fidelidade. Ao longo de 30 anos, surgiram vários nichos de mercado. A gente entende que muitas vezes ele compra e a gente acaba atendendo uma demanda que é sazonal ou que não está prevista porque acabou o budget. Então a locação sem fidelidade é uma oportunidade que ele tem de atender a demanda interna com uma empresa que preza qualidade, serviço, excelência. Qualidade acima da média, excelência e foco em nichos específicos. Essas são características da SupriSul, que trabalha de acordo com a necessidade pontual de cada cliente. É uma forma humanizada na área tecnológica, entendeu? Então a gente sempre priorizou valorizar os clientes, entender as suas dores e atender da melhor forma possível. Os líderes da SupriSul fazem parte do time há pelo menos 10 anos. Esse fator gera credibilidade e segurança para o grupo, além de melhoria contínua ao longo dos anos, num modelo de qualidade que amadureceu. A gente trabalha muito com parceria em nossos clientes e isso traz o que? Indicações. Então hoje a gente tem muita indicação. Os profissionais, eles trocam de empresa e levam a SupriSul como um referencial para o setor de locação. Cativar, escutar, conquistar o cliente para entregar qualidade de vida para cada um dos parceiros. De ano a ano, a melhoria contínua, ela sempre fez parte do coração da empresa. Mas a gente sabe que tem clientes fiéis que entendem todo o processo de qualidade desenvolvida pela gente. Legenda Adriana Zanotto